Sendo também que essa molecada de hoje enxerga o Luciano como bom jogador, enxerga o Iroalberto Rossi, o Caleri, o Soteudo. Se o Soteudo for jogar no União Possense comigo lá, ele não joga no segundo quadro. Cara, não joga. O Soteudo é um jogadorzinho medíocre que fez um gol no Santos e deixou o Santos ser rebaixado de uma maneira medonha contra o Fortaleza.